O Glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reinem a paz e a tranquilidade, afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado, alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente, que ao terminar nossa vista, neste vale de lágrima, possamos louvar a Deus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retiras de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado, confessor, o Patriarca, o Espírito de todos os justos, concedem-nos a vós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos deste mesmo Espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.